Oi, tudo bem? Voltei com o canal, não sei se vocês repararam, mas tem vinheta nova aqui, finalmente. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o alfabeto completo da letra cursiva. É um alfabeto muito básico e é muito importante, acho que é uma das lições mais importantes que a gente tem que ter quando a gente tá aprendendo caligrafia, quer fazer letterings e coisas do tipo. Pra quem tem um pouco de prática e já faz, para pra praticar do zero e quem nunca fez nada, pode começar também praticando por aqui, porque é bem legal. Você pode fazer esse treino com a brush pen da sua preferência, ou se você quiser usar a water brush também, ou algum pincel. Eu acho muito difícil, é mais fácil você começar pela brush pen porque ela te dá mais firmeza. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o papel sulfite ou outro papel que você vá treinar e fazer linhas guias. É imprescindível pra gente não errar e acertar o tamanho das letras, principalmente quando a gente não tem muita prática e tá aprendendo. Então, eu fiz aqui uma linha com um centímetro e meio, outro espaço com três centímetros e outro com um e meio. Então, as minhas letras vão ficar no máximo desse tamanho aqui. Se você achar que é muito grande, quer começar a treinar com letras menores, você pode fazer com um, dois e um. Você sempre trabalha nessa proporção, de esse espaço maior ser o dobro daqui. Se você colocar dois aqui, aqui vai ser quatro e dois de novo. Esse espaço que ficou aqui vai ser o espaço do traço ascendente das letras. Essa daqui é a linha base e esse é o espaço descendente. Eu vou usar aqui a brush da Bic, a linha Viz Aquarelli, que é uma caneta bem firme. Eu gosto bastante dela e o preço dela é bem bom, é bem baratinha. Então, eu vou começar com a letra A. Toda vez que eu estou subindo, eu faço traço fino e toda vez que eu desço com a caneta, eu ponho uma expressão nela para fazer o traço grosso. Essa aula eu já até ensinei vocês aqui no canal. Vocês podem dar uma olhada no outro vídeo, porque isso é regra que a gente vai transferir para todas as outras letras. Então, eu subi fino, desci grosso, subi fino, desci grosso. A letra B, eu posso começar aqui da pontinha, subo, eu antecipo para cá para fazer a curvinha do B. Então, eu jogo aqui um pouco para frente, bato lá em cima na linha ascendente e desço. E aí, eu venho aqui, subo até aqui. Eu não vou até lá em cima, porque senão ele vai ficar muito grande aqui. Então, eu venho aqui, desço de novo e pronto. Isso daqui já fica como ligatura para a próxima letra. Existem vários tipos de B, mas eu gosto muito de fazer esse assim. Agora, a letra C, a gente começa por aqui, sobe linha fina, bate lá em cima, desce linha grossa, sobe linha fina. É bem fácil. Essas letras que são assim, muito circulares, elas são mais difíceis de fazer no começo, depois você vai pegando mais prática. O D é a mesma coisa. Eu também não vou até aqui em cima por uma questão de proporção, eu prefiro deixar ele um pouco menor. Então, ele meio que vai acompanhar esse B que eu fiz aqui. Então, eu começo aqui, fina, desce grossa, sobe fina. Aí, eu antecipo aqui também, jogo um pouquinho para cá para fazer essa voltinha. Desço grosso, bato aqui e pronto, fina. A letra E é muito parecida com o C, só que aí eu começo aqui embaixo, subo, encosto aqui na linha base de cima, desço, volto, fina. O F, ele é uma letra grande, ele tem ascendente e descendente também. Então, você começa o F por aqui, antecipa aqui também igual às outras, desce, só que aí eu vou até aqui embaixo agora e faço a curvinha dele aqui. Isso aqui também já fica de ligatura para a próxima letra. A letra G, eu vou usar um pouco desse princípio aqui. Eu não faço a bolinha do G ocupando toda a linha base, eu deixo ela um pouco menor também para ficar com uma proporção mais bonita. Apesar disso daqui ser regra, em algumas letras a gente abre as seções para ficar com a proporção melhor. Então, o G, eu começo daqui, subo, venho até aqui em cima, desço grosso e já fecho aqui. Está vendo que esse espaço que sobrou aqui e o espaço que ficou aqui, ele é mais ou menos parecido, né? Eu deixei mais ou menos a mesma coisa. Então, eu desço com o G aqui agora, venho aqui para frente, faço a curvinha dele e pronto. Tchau, tchau. Bom, e aí, com o alfabeto completo, vocês podem praticar várias e várias vezes até sentir segurança de que as letras estão todas parecidas, que a diferença de grosso e fino também está legal, porque isso é muito importante na hora de fazer algum trabalho de caligrafia, esse peso gráfico das letras ficarem iguais. Por hoje é isso e até semana que vem.